Música Primeiramente, saber onde eu moro. Eu moro na zona sul do Rio de Janeiro, numa comunidade, comunidade essa carente, chamada Vidigal. Esse é o morro próximo da nossa zona sul, próximo ao Lebron e Ipanema, e que se dá ali o Vidigal. E ali correspondem hoje 15 mil habitantes. Infelizmente, projetos de cultura são poucos, ou por outros. Existem, mas são inadequados. Não assistem a comunidade por inteiro. A situação esportiva é uma coisa incipiente. Nós não temos uma ligação da comunidade com o Estado, da comunidade com a Prefeitura. São situações que podiam alavancar e melhorar o esporte nas comunidades. Muita coisa está sendo feita, está sendo feita. Os estágios reformados, muita coisa vai se alavancar. A hotelaria, a telecomunicação, tudo isso aí é a parte. Mas, atingir a minha comunidade, atingir a comunidade pobre, eu tenho dúvida. Eu me meti nesse meio de futebol e sei que futebol é business, é negócio. E o grande negócio por futebol é ter lucro. E lucro não quer dizer comunidade. Lucro não tem nada associado à criança carente. Já se limita a situação com dinheiro. A melhoria de tudo a gente não vai poder fazer. Mas a gente tem que alavancar uma situação de ter um jogo ou outro jogo para a comunidade. Vamos por exemplo. Vamos jogar a próxima Copa do Mundo, Itália e Egito. Não tirando os méritos do Egito, que ali está na Copa do Mundo. Mas que a gente podia, naqueles 10, 20 mil ingressos, que não serão vendidos em um estádio de 70, 80 mil pessoas, por que não alavancar crianças carentes em uma comunidade e dar acesso para essas crianças? Não é mesmo? Isso poderia ser feito. E deve ser feito. O Estado intervenha, que o político possa intervir nessa situação. E fazer com que o acesso a Copa do Mundo não seja só pela televisão. É o que muita gente quer.